Bom pessoal do canal RJ Games Hoje nós vamos mostrar para vocês mais um mousepad da Razer É o Goliaths versão Speed Esse também foi feito na versão Ctrl E a diferença básica de um para o outro É que o Speed possui uma superfície lisa E otimiza mais a velocidade do mouse Enquanto o Ctrl tem uma superfície mais áspera E otimiza mais o controle do mouse Além disso ele foi feito em 4 tamanhos diferentes Pequeno, médio, grande e extra grande Vamos deixar na descrição do vídeo os tamanhos Para que vocês possam escolher aquele que melhor atende a sua necessidade Ele vem nessa caixinha aqui, uma caixinha de papelão Simples, porém que protege bem o produto Este que eu estou abrindo aqui É o pequeno Ele tem um desenho muito bonito O logo da Razer em 3 dimensões Com gotas d'água Sobre o mousepad Esta aqui é a versão 2013 Vou mostrar para vocês aqui a versão anterior a este Para vocês terem uma ideia da diferença do desenho Este aqui é o desenho Este aqui é o desenho, a versão grande Do anterior a este Vamos voltar para ele aqui Vou aproximar a tela para vocês terem uma ideia de como é que é a superfície Ele possui uma superfície lisa Para um deslize rápido Sem nenhum atrito com o mouse Foi otimizado para todos os sensores e mouses É um material macio e flexível Porém de excelente qualidade Ele possui um sistema antidesfiante Com as bordas costuradas Evitando assim o desgaste natural desta região Na parte de trás Ele foi feito em uma borracha antiderrapante Que evita que o seu mousepad escorregue durante o uso Este aqui é o pequeno Médio O grande E o extra grande Que pega tanto o teclado É bem grande Que pega tanto o teclado Quanto o mouse Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Um abraço e até a próxima Tchau Tchau